Música 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 Estamos no Parque das Esculturas Nilo Coelho em Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus porque no último dia 28 de setembro aconteceu o evento Arte no Parque o intuito do evento a revitalização do Parque das Esculturas Nilo Coelho um instrumento importantíssimo para o turismo de Brejo da Madre de Deus e para a cultura do nosso município Arte no Parque um evento de revitalização do Parque das Esculturas Nilo Coelho em Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus Eu sou Márcia Souto sou presidente da Fundarp e presidente do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco e nós estamos aqui além da Fundarp estão vários membros do Conselho em uma visita oficial do Conselho de Preservação com o objetivo atendendo o convite de Mônica a diretora de cultura aqui do município com o objetivo de conhecer se aproximar sabemos que estão sendo desenvolvidas aqui ações de educação patrimonial como desdobramento inclusive da nossa semana de patrimônio e é importante que a gente tenha esse contato direto não só com conhecendo os equipamentos os espaços que agregam tanto valor cultural ao nosso estado mas também as pessoas que estão envolvidas com esse trabalho para que a gente possa contribuir para que esse trabalho se desenvolva cada vez melhor é muito bonito é um impacto quando a gente chega aqui e vê essa beleza toda esse trabalho a mão transformadora do homem tirando ali da pedra tanta beleza tanta arte é encantador e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti